Lula e Bolsonaro, os dois grandes paladinos da política brasileira. Um, o operário que virou presidente, e o outro, o capitão que virou meme. Imagine só, ele se encontrando numa sala, um tentando explicar o que é um café com leite, e o outro perguntando se isso é uma nova estratégia militar. Lula, com seu jeito carismático, diz, olha Jair, o Brasil precisa de união. E Bolsonaro responde, união? Só se for na hora de cortar impostos, porque de resto, eu prefiro o meu cercadinho. E assim, entre piadas sobre o tamanho do seu armário e a cor da gravata, eles trocam farpas como se fossem amigos de infância. No fundo, é tudo uma grande comédia, onde o público ri para não chorar. Porque no fim do dia, a gente sabe, o Brasil é um palco, e eles são os melhores comediantes que essa nação já viu.